Ode, magua, que te assodos em minha vida Oh, flor sem igua, oh, santa mais querida Dão boa, boa, vem curar esse mar Que te tá magoar, que te tá matando Oh, de magoar, que te assodos em minha vida Oh, flor sem igua, oh, santa mais querida Dão boa, boa, vem curar esse mar Que te tá magoar, que te tá matando Anjo de Deus, dá-me esperança Vão poder viver na alegria Sob o amor em a consolança Esse mundo de amor, esse mundo de dor Anjo de Deus, dá-me esperança Vão poder viver na alegria Sob o amor em a consolança Esse mundo de amor, esse mundo de dor Ode, magua, que te assodos em minha vida Oh, flor sem igua, oh, santa mais querida Dão boa, 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 vem curar esse mar Que te tá magoar, que te tá matando Anjo de Deus, dá-me esperança Vão poder viver na alegria Sob o amor em a consolança Esse mundo de amor, esse mundo de dor Anjo de Deus, dá-me esperança Anjo de Deus, dá-me esperança Vão poder viver na alegria Sob o amor em a consolança Esse mundo de amor Esse mundo de dor Oh, Cabo Verde Já um trebut cheio Obrigado Obrigado Obrigado.